Eu tô fazendo um terraformzinho porque eu vou subir meu cluster. Tá top? Tá, beleza. Então eu vou seguir, tá? Mas eu tô olhando sempre o chat pra não dar shabu. Eu tô fazendo um terraform porque eu vou subir um... Vou subir três máquinas pra fazer o meu cluster em Kubernetes. Tá, vamos lá. O que isso já tá gritando, já? Aqui. Bank, subnet, acho que é essa daqui. Eu acho que é essa. Eu não lembro se eu tenho essa chave. Deixa eu meter aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter então duas... Vou meter duas... Worker. K8s Worker. E aí aqui eu vou botar uma... Aí eu vou botar... Não, peraí, fiz o contrário, caralho. Worker, main. E aí aqui vai ser um K8s main. Eu acho que é isso aí, né? Ah, não vou puxar módulo nenhum. Fazer aqui no osso mesmo. Eu tô fazendo aqui um terrafile, que é um arquivo terraform aleatório, que ele vai fazer o seguinte aqui, né? Ele, eu tô criando dois recursos, né? Que um é um AWS Instance Worker, né? Que seriam para os meus nodes ali, né? Do Kubernetes. E um seria para tipo o control panel, né? Que seria o meu main, né? Do Kubernetes, que seria ali o cara que vai controlar todos os outros nós, né? E aqui seria de onde eu tô puxando essas imagens, né? Aqui eu tô puxando um filtro das AMIs, da AWS, por um ID aqui, que é um filtrinho X aqui que eu tô fazendo, de uma Ubuntu focal aqui, 2004, que é uma canonical. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou iniciar o terraform para ver o que ele vai me gritar aqui. Eu acho que ele vai gritar que eu não tô com as chaves configuradas. E aí eu vou ter que... Ó, tá vendo, ó? Eu não tô com as chaves configuradas, eu vou ter que exportar essas chaves. Para vocês não verem minhas chaves. Aqui, ó. Musiquinha de fundo, bem de leve. Tá, belezinha. Suavinho que a gente já tá... Já vai fazer o serviço do cliente aí. State list. Vou listar quais são os estados que eu tô no terraformer agora. Ah, tá. É porque eu removi esse cara aqui. Eu vou copiar. Porque eu vou fazer uma parada aqui, ó. Que é o seguinte. Eu removi esse cara aqui. E é quando ele vai tentar criar da merda. O que eu tenho que fazer, então, para não chamar esse cara, é o seguinte. O que eu posso fazer também é uma gambia aqui, né? Ah, já tá... Já tá do jeito que eu quero, né? Ele não cria nada, na verdade. Então, ó. Agora eu acho que vai funcionar. Ai, meu Deus. Lurk do dia do proletariado. Porra, aí sim, mano. Pô, não vai ficar aí não, caralho? Aê, aí é top. Tá, o que que ele tava acontecendo, tá? Existe um erro que ele é meio comum no terraformer, que é o seguinte. Socorro! Que é o seguinte. É... Se eu quero excluir uma parada, mas eu removo alguma coisa que depende dela. Então, nesse caso aqui, né? Então, eu quero remover isso aqui. Mas isso aqui é dependente disso aqui. O que que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Quando você for tentar dar um play, ele vai ficar meio perdido. Porque, tipo assim, porra, você removeu... Você tirou o meu pai de mim, tá ligado? Qual que é a minha referência agora? Então... Então, o que que... O que que se sugere nesses casos, né? Aqui, ó. O que dá pra fazer... Você tem duas opções, né? Ou você coloca de volta e depois você pode fazer igual o cara tá falando aqui, né? Que é... Você dá um destroy, né? Naquele módulo, né? Que seria, tipo, você dá um... Um... State list. Aí você consegue ver quais são os estados que estão salvos no terraformer. Eu poderia, tipo, deletar esse cara aqui. Aí sim, eu poderia remover esse código. E aí até poderia remover outras coisas ali. Eu poderia remover esse cara aqui. Esse cara aqui eu não ia poder remover porque eu sou dependente dele aqui embaixo. Mas eu poderia remover esse cara aqui. Ou então, você pode, tipo, remover e você pode mover depois, né? Você pode usar um state move também. Tô com tanta coisa aberta que eu vou perdendo o rumo da minha vida. Shmouse! Como é que você tá, beleza? Ó, pronto. Minhas máquinas tão aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar na main. E eu vou começar o tutorial do Gersinho. Se bem que eu tenho que abrir a máquina pro meu EP. Peraí. Nossa, meu. Quero aprender Service Match também. Vamos lá. Agora sim, finalmente. Depois de cinco anos eu vou seguir a live do tutorial do... Ah, porra, peraí. Eu vou dar um sub-sul logo, foda-se. É, vim, etc, roxinem. Ah, tá. Tô mudando o nome da máquina. Vou botar celular. Cair, cimém. Ahn. Não é que eu quero o comando mesmo? Tô meio imbecil hoje. Tô um pouco... Foi. Mas eu não sabia do... É, isso mesmo que faltava. Foi. Já. Valeuzinho, Renato. E... Metildes. Isso. Eu me embanano um pouquinho nisso. Porque como a instalação do Docker, ela... Ela precisa de algumas coisas que são em root, né? Aí dependendo do que você vai fazer sem o sudo, você se encasqueta um pouco. Exatamente. É isso aí que o Hernani falou. Inclusive tá aqui, ó. Eu já tive que fazer isso uma vez. Coloca o seu usuário no grupo do Docker. É isso aí mesmo. Aqui, ó. Adicionei a chave. Novo, porque eu adicionei novos repositórios ali. Agora eu tô instalando o kubilet, kubadmin e o kubectl. Kubadmin... Config image spool. Agora, nesse aqui eu vou dar um kubadmin init, porque ele vai ser o meu control panel. Quando eu for fazer o node, eu vou fazer um node. Aí, se me der na telha, eu faço um outro node também, né? Porque eu subi três máquinas. Aí, o que que acontece? Nesse, eu não vou dar um kubadmin init, porque senão eu vou subir um outro main. Eu vou subir um outro control panel. Tem que subir um join, que é juntar esse worker com esse main aí. Ó, tão pedindo pra explicar aí o que que é service mesh. O service mesh, ele é um conjunto de... O service mesh, ele é um conjunto de ferramentas pra você conseguir monitorar, deployar, fazer tracing de rota, você conseguir trabalhar com problemas de delay, enfim, pra você conseguir impedir pessoas de entrarem no seu cluster. Isso principalmente focado em uma arquitetura de microserviços, assim. Então, ele trabalha com os conceitos de sidecar. Então, por exemplo, você consegue controlar quem entra no seu cluster, quem sai do seu cluster. Você consegue, por exemplo, barrar requisições tanto internas quanto externas. Então, se o meu cluster tentar fazer uma requisição pra punk do devops.com, eu vou barrar, porque não pode, por uma questão de segurança. Ou então, eu só vou aceitar requisições TLS, né? Que são, enfim, encriptadas, né? Que são seguras. Então, você consegue gerenciar isso de uma forma mais... Ele é um plugin, tá ligado? Que consegue gerenciar melhor, já que o Kubernetes, ele é focado também pra microserviços. Se você quiser focar nisso pra dentro da sua infraestrutura, aí eu quero trampar com microserviços, ele pode cair bem pra você nesse sentido. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu já rodei esses comandinhos. É o que eu vou fazer. Eu tô terminando de subir o cluster, tá? Agora eu vou colocar um proxy aqui. De rede. Proxy é de rede, né? Puta que pariu, caralho. Mas, enfim... Um proxy, né? Ou um demand aí, só pra ver os meus... Ó, não tem nenhum node. Por quê? Porque eu só tô... Acionei o control panel. Aí eu vou ter que agora adicionar um worker. Eu vou adicionar só um, porque eu tô com um pouco de preguiça. E aí, eu vou... Deu um bug aqui. Eu vou pegar e eu vou instalar o issue, tá? Worker 1. É... Isso é verdade, Fábio. Se você erra, fudeu. Meu último... Tá, eu dei um... Eu dei um config também, eu acho, né? Eu dei um config? Não. Enfim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu não sei se eu preciso dessa porra. Eu vou... Eu vou dar um join. Eu vou ver se essa porra já funciona. Não, deixa eu ver. Detected... Deixa eu ver se tinha que baixar esse cara antes. É a piadinha infame. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai que caralho. Se estendi? Como é que é? Error, né, 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 né? Deixa eu ver aqui. Ué. Ah, caralho. Esqueci dessa linha de baixo. Porra. Por isso que eu não tô indo. Agora foi. Tu tá fazendo aquele trio de cursos lá? Sim. Não, eu tô sumidaça, mano. Porque é por causa do mestrado, cara. Minha professora tá socando firme dentro de mim. Grito. Ó, já foi, já. Olha, ele já fez o download aqui. Eu vou instalar do jeito normal. Depois, assim, não sei se vai dar tempo hoje, né? Mas a gente pode... A gente pode depois, mais pra frente, fazer a instalaçãozinha do Helm. Olha, ele tá pedindo... Qual que é o nome disso aqui mesmo? Deixa eu jogar aqui. Issue. Q-Storm Resource Definitions. Ele pede isso pra instalar. Ó, vamos ver aqui, ó. A gente tá instalando, então. Ó, agora eu tô... Se for olhar aqui, ó. Já tem várias paradinhas, ó. Virtual Service, Mesh Policy. Já são atributos do Issue. Então o Issue já tá aqui dentro, já. Ó. Ó, GetQuiston... Cara, acabei de pesquisar essa porra e esqueci o nome dessa merda. Q-Storm Re... Cersei. Aí, ó. Vai instalar o Issue Demo. A gente precisa, né, daqueles atributos pra conseguir instalar o Issue dentro, porque ele vai precisar de várias as paradas. Ó, vai precisar de... Cadê a porra? Das Custom... Das Custom Definition, né? Das Custom Resource Definition. Então vai precisar, ó. De... Das Mesh Policy, do Service Role Binding, do Sidecars. Vai precisar de várias paradas que a gente... Então, tipo assim, os... Os... CRDs são, tipo assim, você tá setando resources extras dentro do seu Kubernetes e agora a gente tá usando eles pra instalar o Issue, tá ligado? Então vamos aqui, ó. Agora a gente vai pegar os serviços, ó. Se a gente for aqui no namespace de... De Issue System, né? Isso aqui é um namespace, tá? Isso aqui é um diminutivo pra service. A gente já tem uma galerinha lá, ó. Já tem um Grafaninha. A gente já tem Citadel. Já tem o Egress, né? Que lida com as saídas. Pilot Policy. Já tem uma galera interessante aqui. Eger, Kiali, que é onde a gente vê as paradas funcionando. Tracing, que a gente consegue ver as rotas, né? Tipo, quando erra, quando acerta, fazer comparativos. Tem outras coisas aqui que eu não sei explicar muito bem, mas a gente pode olhar a documentação, tá? Não se preocupa, não. Ó, Get Pods. Vamos ver aqui, ó. Ó, os pods já estão em pé, já. Tem uns que foram completados, então tá suave. Tem uns que estão sendo criados. Então tá suave. Ó, Kubectl, Label, Namespace, Default. Então, o Namespace Default, ele vai ter East Injection Enabled. Então, ele vai ter Sidecar. Esse East Injection, eles são os Sidecars. Deixa eu botar aqui. Pega aqui, que eu já vou olhar o chat. Aqui, ó. Você consegue injetar Sidecars, tá vendo? Ai!